É um tema extremamente necessário, independente da idade e ele é um texto que fala com as crianças, tem um apelo infantil mas também conversa com os pais que estão levando as crianças trazer de um jeito lúdico um problema sério, que não tem nada de lúdico e eu me identifico muito com o texto, principalmente com o meu personagem a gente também não pode esquecer que apesar de estar mais branda, a pandemia não acabou e a gente veio de dois anos presos em casa, teve casos de regressão, de ansiedade você viu esses problemas ficarem muito mais frequentes na vida das crianças então acho que é ainda mais necessário falar sobre isso, falar sobre essas questões trazer para a casa das pessoas, trazer para a vida das pessoas quando eu entrei eu nunca imaginei que eu fosse encontrar pessoas tão sensíveis tão dedicadas, tão amorosas, tudo isso fica visível, as pessoas não veem mas elas veem no final, elas não veem o processo, mas elas veem o resultado então acho que isso é incrível e muito obrigado a todos vocês por estar ensinando tchau 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 tchau